tentou matar, ele mesmo vai patrocinar, ele queria eliminar, agora Moisés vai viver as custas do rei faraó, ele é que vai pagar a conta versículo 10, do capítulo 2 do êxodo, e sendo o menino já grande, aqui é uma divergência de opiniões porque alguns estudiosos dizem que este menino já grande, já não era mais menino, alguns dizem de 3 a 4 anos que era o período do desmamar, mas alguns poucos defendem que era a idade de 12 anos, porquê 12 anos? porque era a idade básica de Joquebede colocar na mente de Moisés, enquanto ele estava no meio dos hebreus que ele era um projeto de Deus, e Deus preservou ele para libertar o seu povo este era o projeto, e a Bíblia diz então como o menino era já grande, vai ser levado a filha de faraó e ela o recebe, dá o nome dele de Moisés, porque das águas foi tirado agora Moisés está molando no palácio agora o projeto sanguíneo de Abraão está sendo sustentado no palácio eu tive o privilégio de fazer alguns cursos no Cairo diante de arqueólogos egípcios originais e o interessante é que um deles se tornou meu amigo e disse Genival, Moisés foi criado de uma forma para ser o futuro faraó desde quando ele entrou no palácio, ele não andava só, tinha segurança ele foi estudar nas faculdades melhores do Egito e o estudo de Moisés não era só uma matéria, uma ciência ele vai debruçar em toda a ciência do Egito tanto racional como empírica tanto da razão como na vida ele deitava em linhos egípcios finíssimos era ele ir no aposento e os guarda na porta não se misturava com todos ele foi preparado para ser faraó aí o versículo 11 diz do capítulo 2 do Êxodo e aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já não é mais um menino, já grande ou seja, em algumas versões diz sendo Jaume feito 40 anos ele terminou os seus estudos e os estudos dele foi tão perfeito que o Estevão faz referência em Atos 7.22 o que é que diz? Atos 7.22 aí Estevão traz o resumo ele diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas obras e poderoso em palavras ou seja, com 40 anos o rapaz abafou falava bonito quando ele falava o povo tremia na obra do Egito ele entendia de tudo era poderoso nas suas obras ele era poderoso em tudo pronto 40 anos e Joquebede botou no ouvido dele na mente dele você é Hebreu você é um projeto que vai libertar o povo e ele cresceu com 40 anos ele diz chegou a hora aí ele vai no acampamento dos Hebreus e quando chega lá um egípcio está maltratando um Hebreu como o projeto está no sangue o sangue ferve aí quando o sangue ferve ele diz não dá para aguentar ele vai olha para um lado olha para o outro não vê ninguém vai defender o seu irmão e mata o egípcio e esconde na areia porque ele matou o egípcio porque na mente dele ele quis se apresentar para o povo dos Hebreus saber que foi ele que Deus escolheu para ser o libertador então ele mata hoje esconde e vai embora você já a gente já passou por isso eu já passei você já passou não tem dias que a gente está tão alegre acontece coisa tão boa que a gente quer ouvir o que o povo disse a respeito não é? no outro dia a gente fica o que o povo está dizendo tem dia que a gente não quer nem ouvir de tão ruim que foi aí a Bíblia diz que no dia seguinte Atos Estevam fala isso Atos 7,23 e quando completou a idade de 40 anos veio-lhe ao coração e visitar os seus irmãos os filhos de Israel prossiga e vendo maltratado um deles defendeu vingou o ofendido matando o egípcio e ele cuidava você está vendo aqui o que ele sabia? olha a Bíblia dizendo que ele matou esperando e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pelas suas mãos mas eles não entenderam ele matou o egípcio dizendo o povo agora vai ver que sou eu o cara eu matei o egípcio agora eles vão me reconhecer como libertador aí o versículo seguinte diz continua aí no dia seguinte ele vai para o local diz eu vou ver o que é que agora vão dizer eu sou o cara pelejando viu dois crentes brigando e foi tranquilo para ser reconhecido vocês são crentes gente porque vocês estão agredindo um ao outro aí o que agredia empurrou ele e disse quem te pôs como juiz entre nós quer fazer comigo como foi com o egípcio ontem? está pensando que eu não vi que você matou e escondeu na areia? é aí êxodo capítulo 2 versículo 15 diz que quando faraó soube do ocorrido quis matar Moisés e agora a decepção gente isso aqui liderança um dos problemas que nós estamos vivendo hoje é que há uma nova geração não generaliza que está querendo só glamour que está querendo reconhecimento ele também quis gente veja que Abraão desanimou Moisés decepcionou esperando reconhecimento o povo agora vai entender que Deus me preservou para libertá-lo muito pelo contrário agora vai ter que fugir vai ter que entrar no deserto se não morre a frustração vem a decepção vem porque o tempo é dele 40 anos a hora de voar entra no deserto sem ter morada perseguido pela morte a igreja não o reconheceu agora não tem mais mamãe agora não tem mais Miriam não tem mais Arão e para sobreviver entra no deserto se conforma no deserto constitui família vai pastorear um pouco rebanho de ovelhas para sobreviver mais 40 anos vão embora o poder na fala já não tinha mais o poder nas obras já não tinham mais dois terços da vida foi embora como acreditar mais já são 80 anos não presta mais não produz mais todo dia arrastando as ovelhas para a planície do sinai esquecido esquecido e Deus em silêncio mas estava no sangue 80 anos o batimento cardíaco já não era mais o mesmo mas o coração ainda batia e o sangue ainda corria quando parecia não prestar não prestar para mais nada leira vai aí ex do capítulo 3 versículo 10 aí aparece alguém não manda recado o próprio Deus a saça queima e Deus diz vem agora agora você está pronto vem agora quando pensava que não prestava mais a saça pega fogo quando não tinha mais ninguém que acreditar ee ee ee